A inflação impacta os indicadores macroeconômicos. Toda análise que utilizar variáveis monetárias ao longo de um período deve considerar a atualização monetária. Ao desconsiderarmos essa atualização, incorremos no risco de chegar a conclusões equivocadas. Imagine que em 2019, vamos ao exemplo, você deseja analisar a evolução de sua renda entre 2016 e 2018. Em 2016, você recebeu R$12.000. Em 2017, você recebeu R$12.240. Em 2018, você recebeu R$2.480. Veja que se você olhar simplesmente essa renda nominal, que está lá no seu alerite, você vai dizer que você teve uma crença. Olha, meu salário aumentou em R$480. Só que existe uma coisa chamada inflação. Índice de preços ao consumidor ampliado. E a inflação vai dizer que o nível de preços aumentou nesse mesmo período. Então, esse indicador, o índice propriamente dito, ele saiu de R$4.477 para R$5.100. Aquela cesta de bens. E aí, com esse índice de preços, eu preciso calcular a renda real. Olha lá, quando eu calculo a renda real, e aí o que eu faço? Eu estou trazendo o preço de 2016 para o preço, o salário de 2016 para o preço de 2018. Por quê? Porque em 2016, os preços praticados eram de determinado nível. Então, eu conseguia, com R$12.000,00, comprar muita coisa. Já em 2018, os preços se ampliaram. Eu não conseguiria comprar a mesma coisa que eu comprava em 2016. Então, eu preciso fazer a renda real considerando a inflação, calcular a renda real. Quando eu calculo, eu trago, o que eu estou fazendo é trazer esse preço que está aqui, em 2016, e eu trago ele para preços de, esse salário para preços de 2018. Quando eu faço isso, olha a alteração. Aqueles R$12.000,00 que eu estava comprando, que eu estava recebendo em 2016, se fosse hoje, aqueles R$12.000,00, eles comprariam o equivalente a R$12.816,00. Então, o meu poder de compra em 2016, era maior do que o de hoje. Por quê? Porque com R$12.480,00, eu não conseguiria comprar a mesma coisa em 2016. Então, veja que, olhando só a renda nominal, a nossa conclusão seria equivocada. Na verdade, nós perdemos poder de compra, ainda que tenha ocorrido um aumento na renda nominal. Olha lá. Todo o cálculo aqui. 1. Aumento na renda nominal, uma média anual de 1,98%, e um aumento total de R$480,00. Aumento nos preços, inflação, redução na renda real, conclusão, esse trabalhador teve seu poder de compra reduzido em R$336,41,00. Então, como nós deflacionamos uma série? Veja, eu preciso primeiro selecionar um indicador, selecionar um índice de inflação que eu queria utilizar. Como assim, professor? Bom, dependendo do caso, por exemplo, se você for trabalhar com construção civil, você vai ter que usar o INCC, que é o índice que trabalha com uma cesta de bens utilizados na construção civil. Mas, geralmente, o que nós usamos na economia é o IPCA ou INPC. Então, selecionou, você vai definir o período base. Se estamos trabalhando com dados anuais, e o estudo tem como base fatos ou fenômenos ocorridos em 2015, por exemplo, este deve ser o seu período. O que, geralmente, é feito é trazer os preços dos anos anteriores para o ano atual, ou mais próximo disso possível. Então, o ano base é o ano que você vai escolher como base, obviamente, para trazer os preços para este ano. E aí, eu aplico a fórmula. Olha lá. VRTK é o valor real. Então, o valor real é igual a valor nominal sobre I. Quem é que é I? É o índice do período que se quer corrigir. Veja, quando eu uso I e falo que é um índice, eu não estou falando em percentual de inflação. Estou falando de índice de inflação. O índice de inflação é o valor mesmo daquela cesta em comparação com o período base adotado pelo IBGE, no caso do IPCA. E aí, eu pego a variação de um ano para o outro desse índice e essa variação que é dada em percentual é o que eu chamo de taxa de inflação. Tá bom? Mas, e quando nós não temos esse índice? Temos somente a taxa. Aí, por exemplo, aqui, né? Eu não tenho um índice, só tenho a taxa e o percentual. Lembre-se que a taxa de inflação indica o percentual de aumento dos preços de um período para outro, como eu acabei de explicar. Assim, em 2017, olha lá, em 2017, os preços aumentaram 2,95% em relação a 2016. Posso entender, portanto, que o IPCA em 2016 equivale a 100%. Então, é como se esse IPCA aqui ele fosse 100% e que em 2017 os preços foram acrescidos em 2,95%. logo em 2017 o índice de preços vai ser 102,95. Em 2018 a taxa de inflação foi de 3,75%. Significa que de 2017 para 2018 os preços foram elevados em 3,75%. Só que em 2017 nós já evidencializamos um aumento de preço de 2,95% a tal ponto que o meu índice de inflação foi aqui estimado em 102,95%. O que eu preciso fazer? Somar o 3,75% do ano de 2018 com o que eu já tenho do ano anterior eu terei aí um valor de 106%. Então, se nós voltarmos aqui na tabelinha aqui nós teremos 106,85% não, 75% já está ali. Não, deixa eu ver lá. É 80%, já ia fazer errado. 80%, né? 80%, tá bom? Em outras palavras, de 2016 a 2018 os preços foram acrescidos em 6,8%. Nesse caso eu vou usar uma outra formuleta. Valor real é igual a valor nominal vezes a taxa de inflação acumulada no período base sobre a taxa de inflação acumulada no período que se quer corrigir. E a inflação anual acumulada e mensal? Olha aqui, isso aqui é uma tabela que eu tirei lá do IBGE. Então, aqui nós temos o número índice, lembra o número índice que eu falei? Esse aqui que na verdade é a nossa inflação, tá? O número índice da inflação. Esse preço, esse valor 3.936 ele está como base lá atrás se eu não me engano em 94 eu não lembro o ano agora. E de lá para cá ele era base 100 93, tá aqui, 93. Então lá em 93 é base 100 e todo mês ele vem adicionando ou diminuindo conforme a comportamento dos preços. A tal ponto que em 2014 em janeiro de 2014 nós chegamos a um valor de 3.833. Então de 100 até 3.833. Quando nós pegamos a variação de um mês para o outro nós encontramos o que? Nós encontramos essas colunas. Variação no mês significa que eu estou pegando o valor do preço em 1º de janeiro no caso aqui, né? Que está em janeiro. Em 1º de janeiro em 1º de janeiro até 31 de janeiro é esse preço. Aqui é de 1º de fevereiro até dia 28 29 de fevereiro. Aqui é a mesma coisa para março e assim por diante. Então é a variação no mês. Qual foi a inflação em fevereiro? 69, 0,69. Na coluna seguinte eu tenho uma variação de 3 meses. O que significa isso? Nós estamos trabalhando com janeiro de 2014 dezembro de 2013 e novembro de 2013. Então nesses meses eu tive aí uma inflação de 2,02%. Assim por diante. Seis meses a ideia é a mesma, né? Então janeiro de 2014 dezembro de 2013 novembro, outubro, setembro e agosto. Se eu caminhar aqui para fevereiro seria fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro e setembro e assim por diante. Seis meses, né? E no ano? Quando eu falo no ano eu estou considerando primeiro de janeiro até o mês que eu estou perguntando. Então, por exemplo, se nós estamos agora em abril de 2021 se eu falar a inflação ao ano eu estou considerando a inflação de primeiro de janeiro de 2021 até o mês de abril. E aí eu vou somando todos os meses e encontro essa variação aqui. 12 meses e 12 meses. 12 meses a relação é a mesma do cálculo é o mesmo de 6 meses o que muda é a quantidade de meses, né? Mas eu gosto de trazer os dois em conjunto porque quando você chega em dezembro você tem um valor de 6,41 mas 12 meses também dá 6,41 né? Não sei se é lógico para todo mundo mas olha lá aqui eu estou comparando ao ano então ao ano é janeiro a dezembro ó janeiro a dezembro só que na última coluna eu estou trabalhando com 12 meses se você pegar de dezembro 12 meses vai dar em vai dar em janeiro não é isso? então por isso que os valores são iguais porque eles pegam o mesmo período mas repare que se você caminhar para cima em direção a janeiro novamente os valores vão ser diferentes entre as duas colunas por quê? porque quando eu trabalho 12 meses aqui eu estou relacionando vamos pegar por exemplo fevereiro eu vou estar trabalhando com fevereiro de 2011 até fevereiro de 2012 aí eu tenho o valor dos últimos 12 meses tá? já quando eu pegar o ano não eu sempre vou ter como referência janeiro desse mesmo ano ok? como calcular a inflação anual e a inflação acumulada? olha aqui qual é o IPCA acumulado mês a mês o que eu tenho? eu tenho os meses tenho o ano 2014 tenho o mês tenho o número índice que é a nossa inflação e tenho a variação mensal né? e eu quero achar a anual né? não é isso? em que a fórmula em que TA é a taxa acumulada no mês estudo e ah não eu quero achar a taxa acumulada mês a mês né? então dois meses três meses quatro meses e assim por diante em vez de simplesmente somando ou fazendo o cálculo mês a mês eu posso utilizar uma fórmula e já ir direto TT é a taxa mensal TAT-1 é a taxa acumulada do mês anterior então você vai fazer essa formuletinha aqui para encontrar o IPCA acumulado né? então de janeiro a fevereiro é a inflação foi de 1,24 de janeiro a março foi de 2,18 de janeiro a abril 2,86 e assim por diante tá?